Nós temos a esporte no balanço, gente. A Federação Sergipana de Futebol confirmou que o Congresso Técnico para definir a forma de disputa do Sergipão 2024 vai acontecer no dia 10 de novembro, 10 da manhã, na Câmara Municipal de Aracaju. Enquanto isso, os clubes já começam a se movimentar, anunciando as primeiras contratações para a temporada que promete demais. Para aproveitar e conferir, vamos saber as novidades do mercado da bola. Vamos ver? Balança aí, ó. O Itabaiana, atual campeão estadual, confirmou a renovação do contrato de três jogadores. O goleiro Léo, o zagueiro Gabriel Caram e o lateral-direito Chiquinho Alagoano vão permanecer no clube para a temporada do ano que vem. Novidade também no Atlético Gloriense, o Touro do Sertão confirmou que Elenilson Santos será o técnico do time no Sergipão 2024. O treinador de 57 anos tem passagens pelo Sergipe, CSE e Porto de Caruaru.